O único inconveniente que tinha nela, que eu não gostei, é que ela estava com um pneu de carro. Salve motocas do YouTube! Tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar pra vocês como eu consegui comprar a moto dos meus sonhos pelo WhatsApp. E já deixa eu te falar, se você tem Instagram, já entra no Instagram do canal, acompanha a gente por lá porque tem muita publicação legal sobre viagens, dica de moto turismo, ficha técnica, comparativo entre motos, tá bem legal mesmo. Pode parecer um pouco estranho comprar uma moto pelo WhatsApp, mas hoje em dia eu vou dizer pra vocês que é completamente possível. Tanto é possível que eu consegui comprar a minha. É hoje, galera, que eu vou mostrar pra vocês a nova moto aqui do canal. Já tem até nome, o nome dela é Valdirene, então já vou anotando aí, Tia Val. Aqui tá certo, capa de chuva, luva, está, GoPro. Bom, quem não assistiu o vídeo passado, aproveita, clica aqui no card e já assiste, porque senão não vai entender nada do que tá acontecendo nessa história. Isso aqui é uma sequência de vídeos, então pra você entender tudo, você tem que assistir desde lá do primeiro, quando eu tava com a minha CBR, pra você poder entender esse vídeo aqui. Vamos lá! Vocês viram que no último vídeo eu consegui vender a moto lá pra Honda, e com o dinheiro na mão ficou tudo mais fácil, então o que eu fui fazer? Fui pesquisar em sites OLX, Facebook Marketplace, Só Carrão, Mercado Livre. E assim, tinha muita opção de moto, muita opção mesmo. E como eu já havia feito muitos contatos pra ver se rolava a questão da troca, então o que eu fiz? Eu voltei naqueles contatos que eu fiz principalmente pelo OLX e fiz uma nova proposta pra comprar a moto no dinheiro. Nossa amor, você vai levar isso aqui? Pra viagem? Não, eu tô abrindo as bolsinhas, abrindo por aqui, ó. Então logo de cara eu já descartei a Shadow 750 por ela estar acima do valor que eu tinha. Descartei a Shadow 600, as motos estavam com preço bem salgado, e eu não achei nenhuma que valesse realmente a pena dar uma olhada. Mas teve uma moto que eu vi do Rio de Janeiro que me chamou muita atenção, ela tava muito bacana. Só que o valor tava acima do que eu queria pagar, e era do Rio de Janeiro. A gente mandou uma mensagem, mas não sei nem se a conversa rolou pra falar a verdade pra vocês, eu não lembro. Alguns dias depois, um inscrito do canal me manda o link de uma drag. E era aquela drag que eu havia visto no OLX. Só que o valor já tava um pouco mais baixo. Eu falei, bom, aí é interessante. Eu falei, olha, eu tenho interesse na sua moto, mas eu sou de Curitiba, e você toparia a gente se encontrar no meio do caminho? Conversando a princípio, ele falou, não, tranquilo, tranquilo. Vocês tão vendo que a gente tá arrumando essa bagunça aqui? Porque vamos para São Paulo daqui a pouco, buscar a nova moto do canal, que é do Rio de Janeiro. Aí o que a gente fez? A gente trocou o WhatsApp, e aí eu comecei a conversar com ele sobre a moto. Pra mim, essa conversa vale mais do que as fotos que as pessoas publicam, porque foto é muito fácil a gente adulterar. Mas em uma conversa, você consegue extrair muita informação valiosa, né? E conversando com ele, eu percebi que ele não sabia praticamente nada da moto. E o antigo dono tá levando ela do Rio pra São Paulo, e a gente tá indo de Curitiba pra São Paulo, vai se encontrar lá. E vai trazer a moto para Curitiba. E eu já fiquei com o pé atrás, eu falei, cara, esse cara tá com a moto faz pouco tempo, fazia dois meses que ele tava com a moto, não sabe nada como que tá a moto, vou descartar. Mas foi aí que ele me falou que foi um amigo dele que havia falado de mim. E esse amigo dele é a mesma pessoa que me enviou o link pelo Instagram, que é o Fred. O Fred é inscrito do canal, e ele era o dono da moto. E olha só quem está voltando para o canal. Então olha aí que legal a coincidência, né? Peguei o WhatsApp do Fred e conversei com ele. Então pelo WhatsApp, na conversa, ele me contou tudo. O que ele havia feito, as revisões que ele fez. Isso é muito importante. Quando você vai comprar alguma moto de alguém de longe, que você não tem a possibilidade de ir ver, de levar no mecânico, essa conversa é muito importante. Porque por aí você vai perceber se o cara realmente cuidou da moto que ele tava usando. As revisões que ele fez, as peças que ele trocou. Então tudo isso te dá a segurança de falar, bom, beleza, eu vou ir ver essa moto. Mas antes de tomar essa decisão de ir pra São Paulo, eu pedi pra ele me enviar uns vídeos. Eu falei, cara, liga a moto, filma você ligando a moto, deixa eu ouvir o barulho dela, faz um vídeo pra mim, mostra alguns detalhes que eu quero ver. Porque em vídeo é mais difícil de ser adulterado que em foto. Então você vai juntar essa conversa com as fotos, com o vídeo que você viu, e vai decidir se vale a pena ou não se deslocar e ver e fechar essa moto. Como tudo tinha dado certo, o valor tinha dado certo, a conversa tinha sido boa, as fotos estavam ok e o vídeo estava ok, eu falei, bom, eu vou pra São Paulo pra buscar essa moto. Então quando eu saí daqui pra ir pra São Paulo, eu praticamente já sabia tudo sobre a moto. O único inconveniente que tinha nela, que eu não gostei, é que ela estava com um pneu de carro e ela tava sem a rabeta original. Os únicos dois detalhes da moto que eu não gostei. Ela veio cheia de acessórios, os acessórios que eu iria colocar na moto caso eu pegasse uma sem. Mas enfim, eu falei, bom, isso é tranquilo, eu troco o pneu, vou fazer um teste e quem sabe eu gosto, né? Inclusive eu fiz um vídeo falando sobre pneu de carro e moto, depois eu vou publicar aqui pra vocês, e aí eu vou dar a minha opinião. Fomos pra São Paulo, eu e a Giovana pra buscar a moto, e a hora que a gente chegou lá, que eu vi a moto, ela tava meio suja. Eu falei, hum, comecei a olhar com mais cuidado, tal. Tava cheio de acessórios que eu não gosto, tava com bolha, com alforje, alforje traseiro, alforje lateral. Um monte de coisinha que eu acho que deixa a moto feia. Mas beleza, fechamos o negócio, a moto tava em pé, eu falei, preciso dar um banho nela, preciso dar uma ajustada nela pro meu gosto, que essa moto vai ficar filé depois que eu fizer isso. A gente subiu na moto e veio pra Curitiba. A primeira sensação que eu tive na hora que eu subi na moto é que ela tava toda torta, tava toda errada. Porque ela tava com comando avançado, e eu tava acostumado com a CBR, que meu pé fica pra trás. Meu pé ficou lá na frente, ciclística diferente, pneu de carro. Eu em São Paulo... Eu, foi muita coisa negativa junto assim, sabe? De uma vez, foi meio tenso essa saída de São Paulo, a gente se perdeu duas vezes, e teve que fazer um retorno enorme. Foi uma confusão. Mas na hora que a gente chegou na estrada, aí tudo ficou bem mais tranquilo. Bom pessoal, então agora eu vou mostrar pra vocês a Valdirene, a nova moto do canal. Como vocês podem ver, ela tá bem diferente já de quando eu peguei a moto. E a minha ideia é continuar fazendo algumas customizações nela, principalmente de pintura. Tem alguns projetos e alguma coisa em mente. Mas isso é assunto pra um outro vídeo, assunto pra uma outra história. Encerramos por aqui o nosso quadro A Procura da Custom Perfeita. Mas ainda tem muita história por vir aí, tem muita água pra passar embaixo dessa ponte. No próximo vídeo, provavelmente, eu vou falar um pouco mais sobre a moto. E depois, sobre esse lance de pneu de carro em motos. A minha opinião, o que eu achei depois de rodar 600km com esse pneu, pegar a estrada, pegar a cidade. Eu vou falar tudinho pra vocês aí, minha sincera opinião do a quem doer. Beleza? Um abraço pra vocês, fiquem com Deus. Valeu, fui! Acho que está quase bom, né? Obrigado.